Olá rapaziada Rogério Vlog aqui Novamente O detector voltou rapaziada Depois de um mês Mais de um mês sem caçada Voltando hoje de novo Graças a Deus Firme e forte nas caçadas aí rapaziada Rapaziada É Pedir pra vocês aí Quem for novo aí Inscreva no canal Deixar o like nos vídeos aí pessoal Beleza Ajuda bastante o canal Beleza Então pessoal Sem enrolação vamos pro vídeo aí Pessoal Sinal aqui Oito Nove variando pessoal Estou meio fora de Dez Dezessete Dezessete Variando muito pessoal 10,3 Nossa Meio Meio fora de Nossa Nossa Sai não Sai não Sai eu aqui pessoal Tá alumínio Ó Tá alumínio variando aqui Pessoal tem um 11 aqui Pessoal tem um 11 aqui Dez Final bem Fraquinho pessoal Tá aqui pessoal Saiu 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 Dando sem desculpa Sinalzinho fraquinho aqui Dez Pra peguei Pra peguei a linha CTSD Pode ser O laque O laque né É isso Em alumínio É alumínio Rapaziada Pedacinho de De laque de alumínio É isso aí Vamos lá Tensendo agora Tem um detectorista Ali ainda Cheguei Cheguei Tinha um detectorista Ali já Tá todo Né Mas naquele dia Tinha cinco Peguei o cordão de prata Né Vale da sorte Né rapaziada Rapaziada Tem um sinal variando Aqui alto 21, 17, 18, 19 Cavar aqui Na íntegra Pra vocês verem Mas tá fundo Mudou o ID já Deixa eu ver aqui O ID mudou Rapaziada Acho que é bem Continua agora 18 Pode ser lixo Né rapaziada Mas tá dando Final de 19, 20 Opa rapaziada Eu achei um anel Pra dar alto Desse jeito Sei não É um anelzinho Rapaziada De Primeira chadinha Ó Ó Rapaziada Anelzinho De Colivante Aí Mas é Acho que é um banho De cobre Ou um banho De Um banho De prata Com as pedrinhas Beleza Rapaziada Ó Primeiro achadinho Aí com o van Com isso aí Beleza Quer dizer Voltando aí No canal De novo Rapaziada Deixa o like E se inscreve No canal Vai ser um videozinho Curtozinho Mas aí é só Mostrando que vai ter conteúdo Pro canal Beleza rapaziada Olha que lindo Brilha né Valeu rapaziada Sinal misturado Aqui Vai ser um banho E 20 Tá saiu Não Misturado Não sei se não, né? Abaixo, rapaz, senhora! Ó! 21.22, ó! Aqui, ó! Ó, rapaziada, parece que é prata, hein? Olha, rapaziada, ó! Falando, ó! É... Não sei se é prata, rapaziada, tá dando um alto, ó! Segunda achada aí, ó! Deixa eu ver... O anelzinho desse, dando um alto desse jeito, deve ser prata, né, ó! Ó! O que vocês acham? Rapaziada, é prata, menorzinho! Não tem marcação, não! Mas... É uma ótima achada já, né, ó! Beleza, rapaziada, ó! Segunda anelzinho aí, ó! Segunda anelzinho do dia, rapaziada, aí, ó! A volta da caçada aí foi boa, hein, rapaziada! Já tá... Já dá pra deixar o like aí, viu, rapaziada! Isso aí é a volta da caçada, rapaziada! Tamo junto aí, ó! Provavelmente é prata, rapaziada, beleza? Provavelmente! Deu alto! Pesadinho! Tamo junto, rapaziada! Rapaziada, sete aqui, ó! Pode ser um aço... Nove! Pode ser um anel de aço, rapaziada! Pode ser um anel de aço, rapaziada! Entendeu? Pode ser um anel de aço! Caiu! E é, rapaziada! no quarto agora pode ser a seu que é já até o alumínio buraco aqui eu arranquei um sinal pensando que era papel alumínio é que ela passou do turiste aqui e fazer o papo atrás aqui o papo deixa passar nada Olha, passa nada aqui, olha Final dezoito, dezenove, fazendo aqui na água Tirar até sair Aqui ainda Tá bonita, hein? Tá lá ainda Parece que tá fótil Tá achando que saiu Esse saiu, rapaziada Olha, não saiu não Aqui ainda, rapaziada Tá lá ainda Tá difícil, hein? Pra sair Tá difícil Tá lá ainda, ó Tá lá ainda Tá lá ainda, mas mô doidei Tá aqui, rapaziada Tá aqui, rapaziada Tá aqui, rapaziada 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 Já vim, esse bicho Esse cara não fez a varredira completa aqui do jeito que eu sei fazer, entendeu? Aí, ó Onde ele passou aqui, rapaziada Ele passou as linhas aqui, ó Onde vocês podem ver os buracos que ele fez aqui, ó Aí as linhas, ó Onde é que eu vim encontrar aqui, ó Nesse buraco aqui, rapaziada Justamente nesse buraco aqui Olha aqui, agora aqui, ó Olha aqui no chão, rapaziada Não sei se é prata Mas ele deixou passar esse item aqui, dando 14, rapaziada, ó 14, 13, ó Ele não tá cavando 14, 13, entendeu? Então, ó O pai aqui cava tudo, ó Olha Aí, garoto É um pedaço de... É um pedaço de... É um pedaço de... Ou é... Ou é... Ou é... Como é que você diz, rapaziada? Cordão ou é uma pulseira, rapaziada? Só sei que é prada, rapaziada Tem nem perigo de ser aqui, ó Ó Tem a parte da botão É uma pulseira, rapaziada, parece, ó É pulseira, rapaziada, ó Pulseirinha de prata, rapaziada Estourada, ó Estourei do norte Ha, ha, ha Ihuuu Novo, rapaziada, ó Estourei do norte de novo, rapaziada, aí, ó Vocês podem ver aqui, rapaziada, ó Aqui, ó Tá vendo, ó Ó Tá estourada aqui, ó Ó Estourada Pulseirinha fininha Tamo é junto aí de novo, ó É nóis, rapaziada Até... Até o próximo achado aí, ó Vou fazer um teste aqui com vocês, aqui, ó Certo, ó Aqui tá o cordão de prata que eu acordei Acabei de achar, né, ó Aqui E um lacre, beleza? Que eu também acabei de achar também Vou botar aqui um do lado do outro, aqui Ó o sinal aqui que dá, né, aqui, ó Ó o som, rapaziada, ó Quero que vocês vejam o som Até aqui, ó Ó Tá vendo o som, rapaziada, ó Beleza, tá vendo? Sinal cortando Agora eu vou passar em cima Agora eu vou passar em cima do Da... Ó Tá vendo? Tem lacre que dá 14 Cravada Ó Mesmo sinal, ó Ó Não muda um pro outro, rapaziada, ó Não muda Viu, ó É por isso que eu cabo tudo, rapaziada Por isso que eu cabo tudo, certo? Isso aí é uma dica pra vocês aí do Que... Tá com um detector de metal que discrimina, né Vai achar que discrimina Discriminar Deixa passar os lacres aí, ó Tem lacre batendo 13, 12, 10 A mesma frequência do ouro Então eu indico pegar tudo, rapaziada Coloca no modo ferro e vamos Vamos que vamos cavar buraco Rapaziada Final de caçadinha, rapaziada Foi mais pra testar o aparelho mesmo Certo? Tô aqui daí do outro lado da praia Entendeu? Esse mal maravilhoso aí, ó E o resultado foi esse daqui, rapaziada Molhozinho de chave Uma moedinha de 5 centavos Um anel com brilhante Só que é bijuteria Outro anel aqui de aço E esse daqui, rapaziada Aqui... Bateu um sinal alto Tipo assim, ó Tô vendo agora Ele perdeu uma cor do dourado dele, certo? Perdeu uma cor do dourado dele E aí ficou essa cor aqui, rapaziada Embaixo aqui Tipo uma prata Não sei Vou fazer o teste Esse dedo aqui, rapaziada Eu cortei ele com uma faca, ó Pois é, rapaziada Isso aí foi só mais um Um videozinho aí Pra colocar o canal nativo, beleza, rapaziada? Vai ter mais vídeos aí Tamo junto E até o próximo achado